E, bom, galera, na última manutenção aí, chegou o novo passe de partida. Mano, será que vale a pena ou é apenas hype aí esse passe de partida? Galera, hoje vamos falar a respeito aí desse passe de partida. Muita gente está em dúvida aí, falando, ah, Barão, o meu vem mil moedas. Ah, Barão, o meu vem só... Enfim, mano, vamos falar aí se vale a pena ou é hype vocês estarem comprando esse passe de partida, tá, galera? Deixa o likezão de vocês, se inscreva, compartilhe com geral esse vídeo. Fala que é só, aqui temos todo tipo de conteúdo de Futebol, a moral de vocês ajuda demais com o crescimento do canal, tá, mano? Hoje aí estamos daquele jeitão nessa manutenção, com as novidades e aí com as dicas mais bacanas do YouTube. Então fique ligadão para você não perder nada e se inscreva, galera, se inscreva. A gente tem um sonho aqui de alcançar 100 mil inscritos aqui no canal, então a inscrição de vocês já vai contribuir e ajudar para esse objetivo, né? A gente está alcançando esse objetivo, então fortalece, ajuda o canal aí. Pô, não custa nada se inscrever aí, ativar o sino. Mano, vocês só vão estar incentivando e ajudando o canal mais e mais, tá, rapaziada? E se você não segue as nossas redes sociais aí, ó, é arrobabarãoegames também, tem muitas dicas bacanas de Futebol lá e outros tipos de resenha muito braba mesmo, tá? E o Barão, ele não parou de fazer lives aqui no YouTube, tá? Estamos fazendo um live de YouTube agora com um canalzinho separado, é o Barão das Lives, tá? Esse canal nosso aqui ficou para vídeos e o nosso canal de lives agora é Barão das Lives. Se você não conhece o nosso canal de lives, então esse recado é para você. E galera, o Barão agora está de cara nova para as lives, tá, mano? Se você ainda não acompanha o nosso canal de lives, ó, Barão das Lives, tá? Live todos os dias, mano. O Barãozera aqui não parou de fazer live não, tá? Apenas estou com um novo canal, um novo projeto aí fazendo lives. Se você puder colar lá, com toda certeza vai estar ajudando demais. O link vai estar na descrição aí, mano, mas não tem erro. É só você colocar aí Barão das Lives que você vai estar encontrando aí o nosso canalzinho de lives. Cola lá para estar ajudando o Barãozera. Valeu, galera! É nóis! Conto com vocês lá, hein? Live todos os dias, aquela resenha garantida. Fui! Beleza, galera? Então estamos de volta aí, mano. Segue o nosso canal de lives aqui no YouTube, Barão das Lives, fixado aí na descrição desse vídeo. Beleza? Então, mano, chegou a atualização aí, novas cartas big time, novas box, tá? E também chegou a atualização aí do passe de partida, tá, mano? Que é o nosso match pass aí, enfim, tá? Novos jogadores também nesse passe. E com os seus preços aqui, né? Alterados, tá, mano? Vamos lá então aqui, galera. O passe de partida é isso aqui, ó. Para quem chegou hoje no jogo, está conhecendo agora, mano. Deixa eu me apresentar, é claro, né? Eu me chamo Marlon Maia, tá? Eu sou conhecido aqui como Barão aqui no canal, tá? Apelido de infância, enfim. Barão eGames aí para a galera que cola. Ou Barovski nas lives aí da resenha. Ou o mais bonito do eFootball Mobile, né, mano? O mais bonito aqui, a galera já me deu esse título como o mais bonito do eFootball Mobile. Tá, mano? Passe de partida chegou recentemente no jogo. É onde você gasta, onde você paga, né? O verdadeiro Python, né? Você paga pra ter, né? Você tá pagando aqui, você vem em missões. Tá? Passe de partida. Beleza? Aí você paga pra ter o quê? Se você não pagar, você vai ter esses itens aqui em cima tudo. Ó, o contrato selecionado para ganhar aí o visto ou cuesta. Já tem vídeo falando aqui a respeito. Em breve aí vamos fazer um pack também. Temos aqui outro contrato selecionado. Preparadores aqui de 4 mil. Contrato selecionado de 4 estrelas. Contrato selecionado de 5 estrelas também aí, tá? Você pode estar pegando o Giorgian de Arascaeta. E preparadores, tá, mano? No passe aqui de baixo, tá? Esse passe aqui, pra quem ainda é novo no jogo, chegou hoje, ou pra quem ainda não comprou, mano, esse passe aqui, ele é 250 moedas na primeira compra, tá? Na primeira compra ele é 250 moedas, tá? E ele vai dar pro jogador aqui o Gavi, tá? Pra vocês. O cuesta, beleza? Jogador, o preparador de 4 mil, tá? E muitos contratos aqui, é... Contratos selecionados, né? 4 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas. Enfim, vocês pagam aí pra ter os contratos selecionados e preparadores de cartas como o Gavi e o Muquialo, tá? Muquialo aqui, né? É 500 moedas, como vocês podem ver, ó. 50% de desconto na primeira compra, tá? O preço com desconto é exibido. Então, quem já comprou esse pack e o de 250, vai ter que pagar 500 agora, se quiser. Tá usando o passe. E mil, mano. No de baixo, tá? Por que você não tá pagando mil, Barão? Porque eu não comprei, eu comprei só o 250 da primeira vez, tá? Compensa dessa vez, mano? O que tá compensando mais, pra quem não comprou ainda, é o de 500 agora, porque ele te reembolsa 300 MyClub, tá, mano? Ó, ele te reembolsa aqui 300 MyClub, tá? Vamos chegar aqui no final, ó. Eu tenho aqui, ó, 50, 100, 150, 200, 250 e 300, tá, mano? Então, você pagaria aí pra ter contratos aqui de renovação de 60 dias, preparadores aí de 10 mil, preparadores aqui de 10 mil, tá? Vocês pagariam aí e ganharia o jogador aqui, o Mococolo, tá? Hoje, pra quem não comprou o de 500, do passe de partido ali, o que vale mais a pena tá gastando é o de 500, tá? No de 500, né? O de baixo, no caso, né? O de mil seria, no de 500 de baixo, tá? Esse aqui do Gave aqui, que é de 250, pra quem ainda não comprou nenhum dos dois, é o que vale mais a pena. Então, ó, vou falar mais explicadamente, tá? Pra você, quem ainda não comprou nenhum, tá? Vale mais a pena esse de 250 no caso aí pra vocês. Por quê? Estão reembolsados 200 MyClub, tá? Quem ainda não comprou nenhum, ó. Estou reembolsado aqui pra você 200 MyClub, então você perderia só 50, ó. 50, 100, 150, 200, né? E reembolsado aí, não perde, e não tem mais nada, tá, mano? E pra quem já comprou o 250, ou comprou os dois, né? O que vale a pena hoje, né? Na minha opinião, seria nenhum, né, mano? Já pagar 500 moedas ali pra ganhar 200, né? De volta. Então, já não tá valendo mais a pena. E pagar, pra quem tem, vai ser mil, né? Pagar mil pra ganhar 300 moedas, na minha opinião também, Não vale a pena por ser esses jogadores aí, tá? Se viesse uma carta épica, lendária, tudo bem. Mas agora você pagar mil moedas pra ser reembolsado só 300, não vale a pena, tá? E pagar 500 moedas pra ser reembolsado 200 também, não faz sentido nenhum, né, mano? Mas enfim, tá? Hoje, mais uma vez. Se você comprou só o passe de 250, o passe do meio ali, tá? Vale a pena você ir em busca, se você tiver moedas, é claro. Dou de 500, que você vai ser reembolsado as moedas, 300 moedas, né? Se você não comprou nenhum, hoje valeria mais a pena o GAV, tá, mano? Aqui atrás aqui, o GAV, aqui atrás de mim aqui. Hoje valeria a pena mais você buscar aqui o GAV, tá? Se você comprou de 250, beleza? Hoje valeria mais a pena você ir em busca do MUCOLO, porque está sendo reembolsado pra você 300 moedas. Então você teria 300 moedas de volta, tá, mano? E se você, mais uma vez, comprou todos, na minha opinião, não vale a pena nenhum, a não ser que você queira aqui muito GAV, a não ser que você queira muito MUCOLO, ou se você está em busca aqui desse contrato, que aí seria só o último, né? Que, na minha opinião, pagar mil moedas pra receber só um contrato aqui de renovação, né? 60 dias, pra mim, é loucura, tá? Pagar mil moedas pra receber um contrato, tá, mano? Eu vou comprar aqui hoje, esse aqui, que vai ser reembolsado as 300 pra vocês verem aí pra mim, ó. Vou comprar aqui, vou desbloquear ele, tá? Desbloqueou o passe de partida. Beleza? Então recebi aí, ó, o contrato de 3 estrelas já, tá? Recebi o jogador MUCOLO, é... Experiência, experiência, tá? Aí agora que eu for jogando e for desbloqueando aqui o restante, eu vou ganhar de mil, eu vou ganhar aqui mais de 3, vou ganhar aqui separadores aqui de experiência de 10 mil, tá? E por aí vai até o último, tá? Na próxima compra, beleza, já vai estar mil pra mim. Então, dependendo dos jogadores, vai ser dia 11 do 1, tá? Mais ou menos daqui a um mês, no início do ano que vem. Eu não sei se eu irei estar comprando e desbloqueando, porque talvez não vai valer a pena mesmo, tá? E pra quem chegou hoje, mano, o que seria o contrato selecionado aqui do passe, tá, galera? Vocês vão ter que... Resgatou ali o contrato selecionado, né, mano? No final aqui eu resgatei esses itens aqui, ó. Pegou o MUCOLO pra mim aí, ó. O MUCOLO. Tá? Beleza? E aqui, vocês vêm apenas aqui na BOX, tá? São duas BOX de contrato selecionado que chegaram. Beleza? Jogadores aqui, ó. Vem aqui. Nesse contrato selecionado, você escolhe qual BOX você quer estar gastando, tá? Olhou aqui, com detalhe aqui. Se você não quiser gastar nenhuma, tem a data da validade. Eu vou perder um dia 16 do 1 e depois só dia 13 do 12, tá? Então você pode estar escolhendo essa BOX de jogadores aqui, ó. Como o Vlalovic, o Saka, tá? O Saliba, o Nuno Mendes, o Guarvidal, o Dester, tá? São jogadores aí que você pode estar contratando com esse contrato selecionado, tá? E aqui tem a BOX do Brasileirão também, que quase nunca vem. Então, para ter jogadores do Brasileirão, tem que ser dessa vez agora. Depois, no futuro, talvez só com o Gabigol aí, que agora virou embaixador. Talvez com o PEC do Gabigol aí, trazendo a tropa do Brasileirão, tá? Comenta aí embaixo se você vai em busca de algum desses jogadores aqui do Brasileirão. Se você curtiu essa BOX ou não, comentam aí também. Para estar dando aquela moral e repostando aqui para a galera qual é a tropa melhor. Tá, mano? Então aí, analisa direitinho o que vocês acham a respeito do passe aí, tá? Essa é só a minha análise que eu estou passando para vocês. Tenho certeza que vocês irão ficar de olho aí que não está vacilando. Tamo junto. Aquele abraço. É nóis, galera. Bom jogo a todos aí. Até o próximo vídeo. E fui, mano. Dois.